Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estamos em Ilha Bela para explorar e conhecer o Hospital Municipal Mário Covas Júnior, um importante centro de atendimento médico na ilha. Vamos descobrir o que esse hospital tem a oferecer e como ele contribui para a saúde da comunidade local e dos visitantes. Vem com a gente! Ele está situado na Avenida Prof. Malaquias de Ofreitas, 154 Barra Velha, aqui em Ilha Bela. O Hospital Mário Covas Júnior é referência quando se trata de cuidados médicos de urgência e emergência na ilha. O hospital possui áreas de atendimento para diversas especialidades médicas, como clínica geral, pediatria e ginecologia. O hospital conta com uma equipe médica para garantir o atendimento rápido e eficiente aos pacientes em situações críticas. Além disso, o hospital está equipado com tecnologia de ponta, como aparelhos de diagnóstico por imagem e laboratório, proporcionando um diagnóstico preciso e rápido. O Hospital Mário Covas Júnior não se limita apenas a salas de atendimento. Ele também possui uma estrutura de apoio abrangente, como farmácia, centro hospitalar e internação. E, claro, não podemos deixar de mencionar a equipe médica altamente qualificada, composta por médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que estão comprometidos em oferecer cuidados de saúde. Este hospital desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e no bem-estar da comunidade de Ilha Bela. Ele atende tanto aos moradores quanto aos turistas que visitam a ilha. A presença de um hospital bem equipado e preparado para atender emergências é fundamental para garantir a segurança de todos. E assim concluímos nossa visita ao Hospital Municipal Mário Covas Júnior aqui em Ilha Bela. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa importante instituição de saúde na ilha. Se você achou este vídeo informativo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aventura! Tchau! 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 Tchau!